A vida é cheia de desafios. Alguns você irá vencer, outros não. Mas a vida não se resume nos desafios. Nem é apenas sobre ganhar ou perder. Vida é o que você faz dela. É sobre ter a atitude correta. Estabelecer seus próprios objetivos. E mostrar que você irá cumpri-los. Não importa quem está assistindo. Faça o máximo para sentir orgulho de você mesmo. No fim, só depende de você. É você levantando inúmeras vezes. Para começar tudo de novo. Dependa apenas de você mesmo. Comemore aquela pequena vitória pessoal. Acredite nas suas habilidades. Acredite que você pode conquistar seus próprios objetivos. A vida é uma oportunidade de ousar. Oportunidade de crescer. Vá e faça algo incrível. 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 Tchau, tchau. E aí, 17 shots, low 38 E aí, I got a Glock in my room Tell me what you say, is it money or it's me Tell me, tell me what you say Is it money or it's me Tell me, tell me what you say Tell me, tell me what you say Tell me, tell me what you say Tell me, tell me what you say